E aí gente, tudo bem? Aqui o André, bem-vindos ao segundo episódio de Pudim no Cosmos, então vamos continuar a nossa carreira. No primeiro episódio foi tudo meio parado porque a gente ainda estava desbloqueando as coisas básicas, mas hoje eu sei que vai ser um pouco mais legal, quem sabe a gente faça já nosso primeiro satélite, porque a gente já vai ter mais recursos, mais coisas, mais peças massa. E eu quero ver o negócio, era aqui, será? Eu lembro que tinha um lugar que você podia conseguir umas missões, mas eu acho que está desativado isso nesse modo carreira que eu estou. Mas por mim tudo bem, porque aquilo era uma chatice também. Tinha que ficar fazendo umas paradas bem nada a ver. É, eu acho que não tem. Então beleza, vamos ver o que nós temos agora. A gente tinha desbloqueado umas partes novas e a gente estava com os cocôzinhos. Vamos dar um load no cocôzinho mais... aqui ó, o cocôzinho mais avançado que a gente tinha, que era o cocô 3. Na verdade a gente tinha o melhor, se não me engano, mas parece que não só... Ah, era o cocô. É verdade. Que nomes horríveis, né galera? Bora mudar depois isso daí. É que essas primeiras naves, elas são tão ruins que nem dá vontade de dar um nome decente. Primeira coisa que a gente pode fazer uma modificação aqui é tirar esses dois negócios de combustível junto e colocar um desse. Que é muito... que vai ser... vai economizar um pouco de peso. E aqui embaixo a gente... eita nóis. A gente só coloca dois daí. Vamos botar dois. Vamos botar aqui. Não vai fazer tanta diferença, mas já é uma diferença massa. Vamos fazer aqui. Botar onde estava isso aqui de novo. Um pouquinho mais para baixo. Aí. E a gente bota um desses... Na verdade a gente tem que botar dois, porque senão fica o peso... A gente tem o Sass agora, não temos? Ou não? Não, ainda não temos o Sass. Então tem que fazer bem... O peso tem que estar bem distribuído aqui da nave. Para não dar problemas. Vamos deixar aqui. Tá, já temos um pouquinho... A nave já está um pouquinho melhor agora. Vamos ver o que mais que a gente tem de novo para colocar. Paradinha para pousar. Paradinha que a gente tem ali. Ok. Agora a gente tem esse fio... Esse sólido... Ah é, né? A gente tem que mudar. Agora a gente tem... É esse aqui? Vamos ver se é esse. Blá, blá, blá. É esse também. É esse mesmo. Eu vou trocar os motores. É um motor um pouco menos forte. Pode dizer que ele é um pouco menor. Na real esse de cima não vai precisar. Mas esse motor ele consegue rodar assim. Para meio que virar a nave. Então talvez com isso a gente consiga... Colocar um Solid Booster. Sem fazer a nave ir para o lado. Então bora tentar colocar aqui. Vamos botar dois do lado aqui. E botar dois Solid Boosters gigantescos aqui. Isso com certeza vai levar a gente para o espaço. Pode ter certeza que vai. Aí. Infelizmente essa paradinha está aqui. Eu vou deixar elas um pouco mais para cima. Aqui ó. Beleza. E também a parada aerodinâmica. Para ficar supimpo. Tá. Vai ligar isso aqui tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é soltar. Soltar isso. Liga aqui. Depois os paraquedas. Beleza. Cocô 2. Preparado para... Para levantar o voo aí. Vamos ver se a gente consegue chegar para o espaço. Fazer as pesquisas lá. E ganhar bastante ciência. Aliás. Antes de começar. Eu vou fazer uma coisa bem babaca. Que é tipo... Ganhar ciência daqui já. Você está sem nem levantar a nave. Você ganha um pouquinho de ciência. Então é de boa. Não tinha feito isso antes. Vamos fazer agora. Aí ó. Daí eu dou um recover. Vamos afinar na minha voz ali. E ó. 21 de ciência à toa. Quer dizer. 12. 21 é o que eu tenho total. Agora a gente vai fazer a missão para valer. A gente está com o Cocô 2. E vamos lançar. Eu espero que na próxima... Na próxima nave. Acho que eu já faço alguma coisa que não seja Cocô. Porque não é muito legal. Aí. Deixa pouca velocidade. Porque está o sólido de boosters. E ó. Não estamos indo para o lado. Tudo graças ao nosso super motor novo. Que alinha tudo. Bonito. Você pode ver que a nave está um pouquinho querendo ir para o lado. Mas não está indo. Por causa do SAS ligado. E já estão pegando uma velocidade maneira aí. Olha só esse vento. Oh fuck. É. Essa velocidade maneira acabou tirando a nossa nave da rota. Mas. Eu acho que dá para recuperar isso aqui. Eu acho que dá para continuar assim. Meu Deus. Eu acho que já vai acabar aqui ó. Meu Deus. Mas não. Calma. 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 Não. Não. Apertei o boto errado. Filho da mãe. Ah. Foda-se a minha vida. Vamos de novo. Vamos de novo. Isso foi horrível. Que coisa. Tá. Eu vou começar então só mesmo com a. Com o Solid Booster. Vai estar desligado aqui esse aqui. Se bem que eu acho que daí sim que vai começar a ficar meio ó. Desbalanceada a nave. Quando começar a vir o vento. Eu ligo a nave no máximo. Ou não. É ó. Tem que ligar. Porque daí ele. Ajusta. Mas não está ajustando. A nave está indo para frente. Isso não é legal. Ah. Meu Deus. Mas ela está indo. Entendeu? Não está caindo. Então tudo bem. Ai. Ai. Agora que fode né. Meu. Que saco esse negócio. Eu precisava de. Umas asas que virasse. Porque ó. Agora não tem controle da nave. Eu tenho que ligar o motor. Mas se eu ligar o motor agora. Vai foder tudo. Mas que coisa. É. Eu acho que eu vou ter que fazer assim ó. Ligar. Usar todo o poder. Toda a força que tem de uma vez. Vamos lá. E daí. Quando começar a perder o controle da nave. Eu só desacoplo essa parte de trás. Aqui tudo. E vamos ver o que vai acontecer. Daí a gente vê o que acontece. Agora estamos ganhando uma velocidade bem mais alta. Mais de primeira aí. Eu espero que a nave não desestabilize novamente. Até que está indo agora. Até que está indo. Até que está indo. Acabou o motor primário. Vai acabar esses agora. Aí. Espero normalizar um pouco as coisas. E. Vamos lá. Lembrando que eu tenho que deixar um pouco de combustível. Para a gente pousar. Com velocidade normal. Aí ó. Metade está ótimo. Aí ó. Pronto. 232 mil metros galera. Vamos chegar no espaço sussa. Ai que massa. GBDA é bem feliz ali ó. Está dançando até. Vocês viram? Deu uma dançadinha. Que maneiro. Mas agora temos que esperar. Chegar no up-ups ali. Bem feliz. Que é o topo de onde a gente vai estar. Que é agora. E a gente faz os testes agora. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Bastante. 25 ciências. Está ótimo. 5 ciências. E. 10 ciências. Ué. Muita ciência galera. A ciência aqui está massa. E a gente espera. A caída nesse momento. A gente vai cair um pouco. Um pouco longe da base. Umas montanhas. Mas eu acho que isso não vai. Talvez tenha um pequeno problema. Por causa das. Que as montanhas acabem. O paraquete se quebrou. Está preto. Não. Desacelerar. Tá. Vou ter que deixar um pouco para depois. O vento vai desacelerar um pouco. Está explodindo as coisas. As coisas estão explodindo. Não pode ser. Galera. Fudeu. Acelera. Acelera. Acabou. Paraquete. Desativar. Pokémon. Tá. Temos que fazer alguns ajustes na nave galera. Como ela vai ter que reentrar na atmosfera. Porque a gente vai sair para o espaço. Eu não tinha me tocado que a gente precisa. De um shielding. Que é isso aqui. Pera aí. Ainda bem que a gente tem já. Essa parada louca aqui. O que é esse guarda-chuva? Esse negócio vai... Ele absorve o calor. Que está vindo. E não faz nada explodir. Oh yeah. E também. Quem sabe um pouco de radiadores. Ia ser massa. Mas acho que não vai precisar. O que eu acho que vai ser legal. É isso aqui. Um pouco de estabilização a mais aqui. Tá. E a gente agora vai estar com isso daí. E o paraquedas que estava em cima. O que a gente vai fazer? A gente vai botar aí do lado. Dá para botar ele em cima ainda. Mas fica bizarro. O que eu faço agora? Não tem onde botar agora. Que saco. Ah. Eu vou deixar ele aqui. Tem dois lugares. Tem em cima e meio que embaixo ainda. Se ele queimar. Daí. Tanto faz. Eu vou botar esses outros dois aqui embaixo. É. Eu vou tirar esse negócio aqui. E vou botar colado mesmo. Os solid boosters. Porque vai acabar tudo junto isso daqui. Então não vai precisar. Ok. Beleza. Vamos lá galera. Vamos tentar de novo. Porque a gente chegou no espaço. Tinha bastante ciência para conseguir ali. O único problema foi na hora de pousar. Que a gente voltou com muito mais velocidade do que eu esperava. Vamos ver se agora vai. Ainda botei mais alguns estabilizadores ali. Vamos ver se vai ajudar. Esperar um pouquinho. Metade da potência do meio ali. Para tentar dar uma estabilizada. Aproveitar que o negócio mexe. Nem fez muito sentido o que eu falei. Vamos lá. Cara. Está rápido. Mas está estável. Isso que importa. Está indo. Está ficando vermelho. Ó. Está. Ah. Pior que está pegando fogo o negócio aqui. Paraquedas. Olha que lindo galera. Meu. Será que eu já chego no espaço assim? Cara. Eu já chego no espaço. Não preciso fazer mais que isso. Eu vou deixar todo esse combustível extra. Aqui. Para a gente pousar com segurança. E vamos. Vamos usar espaço. Aí ó. Chegamos no espaço. Que delícia. Perfeito galera. Vamos chegar na poapsis ali. Não precisa ficar tão alto que nem estava naquela hora. Já estamos no espaço. Não faz diferença nenhuma. Eu acho. Vamos ver. Fazer os experimentos. Aí ó. 25 ciências. Paradinha. 10 ciências. Igualzinho. Só que agora a gente tem muito mais segurança. Maneiro aí ó. Foi. O que eu vou fazer agora? Eu vou. Deixar a nave virada. Para baixo. Para todo o fogo que vier. Ficar no negocinho ali. Que vocês viram. Porém. Eu acho que esse paracadus aqui. Ele vai. Vai zoar mesmo. Porque ele estava vermelho. Na hora que eu estava subindo já. Então na hora de descer. Eu acho que vai ser pior ainda. Aí ó. Lá vamos nós. E estamos entrando na atmosfera. É. Eu acho que aqui as asinhas vão quebrar. Vai. 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 Acaba logo esse negócio. Eu quero ligar meu foguete. Ixi. Acho que não vai dar. Eu preciso estar virado para o outro lado. Para ligar o foguete. Mas que saco. Por que eu não pensei nisso antes? Caramba. Ai. Mas que coisa. Eu esqueci que. Meu. E agora? Como é que eu vou fazer? Já sei. Pera aí. Tenho uma ideia genial galera. Porque assim. Para eu amortecer a queda com o foguete. Gente. Eu preciso estar com o foguete virado para baixo. Não para cima. Que nem eu estava. Então eu vou deixar tudo certinho aqui. Porém. Embaixo do foguete. Vai ter. Outro negócio desse de. Desacoplamento. E vai ter a pecinha de queima ali embaixo. Olha só. Que massa. Daí. Logo que acabar aquele fogo. Eu só desacopro e ligo esse negócio. Em toda a velocidade possível. Para amortecer. E daí. Pronto. GG. Agora vai galera. Pera aí que está indo os dois juntos. Calma aí. Não é assim não. Tá. Então. Cocô 2 salvado. Achei agora. Agora vai galera. Agora a gente vai fazer um negócio seguro. E vai ser massa. Vamos acelerar. E vamos. Agora vai gente. Agora vai. O GPD está feliz. Isso é um sinal. Agora me fala quando que ele não está feliz né. Porque ele é nossa. Deixar a metade. Para economizar o combustível. E acabar tudo junto. E estamos no vento. Olha só meu. A velocidade está aumentando. Estamos chegando na órbita. Está ficando. Na órbita não. Na atmosfera. Está ficando vermelho. Está vermelho o negócio. E. Saiu. Beleza. Já vou mostrar agora o que vai acontecer galera. Aqui embaixo. Aqui não dá para ver. Porque está sem luz. Mas isso aqui ó. É aquele. Aquele escudo. Que estava ali para vir o calor. Eu vou. Daí eu vou cair com a nave assim. Em pé. Tentar né. Vamos ver se vai dar certo. E daí vai. Enquanto estiver caindo. Aquele fogo. Eu vou deixá-la em pé. Normal. Igual está agora. Logo que acabar o fogo. Que vier aquele vento. Eu solto isso aqui. E acelero com todo o poder. Do foguete aqui. Acho que vai ser melhor. Apo-ap. Se está no espaço ainda. Normal. Aí. Já estamos no espaço na real. Mas vamos esperar chegar no máximo. Maneiro. Fazer as observações. Alright. Aí ó. Pronto. Agora a gente desce. Totalmente mirado para. Eu tenho que deixar a mirada aqui ó. Nessa paradinha. Que é bem por onde vai vir o fogo. Talvez quebre os estabilizadores. Desce quebrezinhos ali. Porque eles não estão. Aí ó. Está vendo? Está vermelhão ali. Porque a parada está sendo absorvida. Caraca. Está indo para o lado. Está indo para o lado. Ah meu Deus. Meu Deus. Fechou. Nossa. What the fuck? Por que? Não. Não. Calma. Mas ela está tudo certo. Debedar. Ele ia morrer feliz ali. Mas que coisa. Está difícil galera. Poxa. Eu acho que eu vou ter que refazer a nave galera. Porque eu acho que ela está. No design. Vamos fazer assim ó. Deixa eu ver quanto falta para fazer mais partes. Nossa. Que isso. Opa. Estava no espaço ali. Eu tenho 21. Tudo 45 meu. Tudo 45. Porque tem uma. O que? Cocô. Ondevers. Ok. Tem cocôzinho ali. Tem mais lugares que a gente pode ir. Que não é no espaço. Que a gente consegue. Nossa. As nossas coisas. Na real. Dá para ir para o espaço. Tem um jeito mais fácil. Eu posso usar. Fazer a mesma coisa que eu fiz. Mas eu. Na hora que eu estiver levantando o voo. Eu deixar um pouquinho. Não ir reto para cima. E um pouquinho mais para frente. Assim. Na hora que ele for cair. Ele também não vai cair reto. Ele vai cair aos poucos. E isso vai. Vai dar menos velocidade de queda. Eu vou tentar. Eu vou tentar galera. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se meus cálculos estão errados. Eles estão certos. Opa. Sentiu aí que eu falei o negócio errado. E. Vamos. Esperar dar mais ou menos. 2 mil. Daí eu começo a ir para frente. Até agora está igual. Estou indo reto para cima. Só para ganhar uma altitude. E agora eu vou aproveitar. Vamos esperar. Aí. Agora eu vou um pouco para. Em direção ao norte. Para fazer uma. Em vez de cair reto depois. Eu vou cair meio que em diagonal. Assim também. Que nem eu estou subindo. E daí é menos fogo. Menos força. Na nave. Eita. Nós. Aí. Vamos ver como ficou. Aí. Bem melhor. Só que eu acho que não vai chegar no espaço. Olha que merda. Que saco. Mas vai cair de um jeito melhor. Vamos ver se vai mesmo. Eu não sei. Acho que esse espaço começa nos 100 mil. Eu acho. Eu não sei na real. Não. Acho que vai dar sim. Vai até os 60. Olha. Já estamos quase ali. Qualquer coisa eu. Jogo fora o. O escudinho. E. Acelero um pouco. Porque olha. Falta tão pouco. Para o espaço. Parece. Vai falar que dá para chegar no espaço. Aqui. Aqui é o máximo. Ih. Falta um pouquinho ainda. Quer saber. Foda-se o escudinho. Vou acelerar mais um pouco. Galera. Mas eu também vou acelerar para frente também. Aí. Estou no espaço. Putz. Sobrou muito pouco fogo. Mas que saco. Eu nem me toquei disso. Eita. André. Mas calma. Vamos tentar ainda galera. A NASA está perdida. Ainda temos chance. Vamos fazer os cálculos. O espaço. E agora a gente se prepara para a destruição. Vamos ver se vai funcionar cair de lado. Vamos ver se vai funcionar cair de lado. Por favor. Porque a gente está rápido. Mas eu vou ter que usar esse combustível mais no final. Não posso usar agora não. Acho que eu vou usar quando eu estiver com paraquedas já galera. Por favor. Não explode motor. 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 Não exploda. Por favor. Está saindo da hora. Está caindo. Está caindo. Acho que agora não vai mais explodir. Ae. Acho que está dando. Acho que está dando. Agora eu acelero. E paraquedas. Quebrou paraquedas. Meu. Meu. Eu estou muito ruim nesse jogo. Que saco. O que eu faço galera? O que eu faço? Meu Deus. Vamos refazer essas naves. Precisamos disso. Beleza. O que a gente tem que usar? Parada de ciência. Não. Aqui não. Aqui. Com um negocinho para fazer. Dá para abrir assim? Dá. Essa paradinha de ciência, né? Aqui já está tudo o que a gente precisa com a ciência. Agora é para a gente cair. Bem. Vai ter os paraquedas. Que nem estava antes. Vamos fazer. Vamos tentar fazer. Não. Precisa ter um. Um break. O break pode ser antes. Antes de cair na órbita. Vamos tentar ver isso. Vamos tentar fazer assim. Daí a gente faz assim. Vai ter um motor de break aqui. Cadê o motorzinho? Na real pode ser esse aqui. Melhor ainda. Porque vai ser só um break mesmo. E depois vamos ter... A gente está precisando de coisas. Vou botar um desse aqui. Não vai ter nada de controle aí. Vai ser tudo Solid Booster. Aqui para dar bastante coisa. E aqui também. É literalmente um missile isso aqui, galera. Vocês estão vendo que é um missile. Então, esse aqui vai ser o... Cocô. Tem que ser cocô mesmo. Porque é uma merda. Coconício. Nossa, 21. Igual ao 21. Aí, pronto. Beleza. Acho que vai dar. Vamos ver, galera. Porque eu estou fazendo... Eu estou falhando bastante nesse episódio. Infelizmente. Mas está... Eu acho que agora vai com o nosso missile. Olha, subimos. Não tão rápido que nem antes. Mas subimos. Vamos ver. É, não está tão rápido que nem antes. Eu acho. Mas eu tenho uma ideia. É, não chega no espaço aqui, não. Será que chega? É, não vai chegar no espaço ainda. Então, eu vou usar o motor que eu usei para... Que eu iria usar para o Breck. Ou chega no espaço. Sei lá. Vamos ver, vamos ver. Mas não chega, não. Eu posso usar o motor que eu usei para o Breck para fazer daí... Subir um pouquinho mais, mas fazer esse negócio ficar bem longo. Para a gente não ficar com... Não cair com tanta velocidade. Será que a gente chega no espaço? Se chegar no espaço vai ser perfeito. Mas acho que não vai, não. Ó, 61 de novo, igual da última vez. É, vamos lá, então. Vamos ver se isso vai dar certo. Peraí, eu estou fazendo para... Para o contrário, não. Vou meio que... É como se eu estivesse fazendo uma órbita aqui. Isso aqui vai indo um pouquinho para cima. Putz, não fez... Não adiantou porra nenhuma. Nossa, foi muito merda isso. Bem, será que eu consigo um pouco de ciência? Consigo até. Mas não é quase nada. Porque eu já fiz esse voo, vamos dizer. Mas vamos ver se ia funcionar, tipo... Ó. Vamos ver se ia sobreviver a um negócio desse, sem nenhum Breck. Vamos tentar. Porque, ó, a velocidade está rápida. Mas está com a parada aqui. Até que sobreviveu, ó. De boa. Nada queimou. Velocidade está cada vez menor, mas... Não a ponto de poder abrir o paraquedas, mas... Está cada vez menos. Vamos ver, vamos ver. 200 metros por segundo. Ainda não dá para abrir o paraquedas, mas... Está cada vez menos. Aí, ó. Dá para abrir o paraquedas já. Ah, sobrevive. Olha só. Maneiro. Não vou ganhar nada de ciência, mas... Já vimos que... Naquele... Nesse ângulo dá para sobreviver até sem Breck. Então é só eu fazer... Eita. É só eu fazer a mesma coisa que eu fiz agora. Só que ir mais para cima. E quem sabe com outro motor ali depois. Porque não funcionou muito bem. Quem sabe eu vou usar dois embaixo. Vamos ver se vai dar certo. Daí ele já leva certinho. Vamos ver se vai dar certo. É só esperar esse negócio cair. Para a gente ganhar pelo menos... Uns centavos de ciência aí. Olha que bonito. Três paraquedas juntinho. Massa, né? Aí, ó. 100 metros. 4, 3, 2... Deixa eu deixar normal. Porque senão ali... Às vezes buga a física. Yeeey! Agora tiramos da parada. Eu ganhei 5 ciências, meu. Então, galera. O que eu tenho que fazer mesmo... É isso aqui, ó. Se tiver dois desse... Já ia ajudar. Um pouquinho mais... É só fazer mais força aqui embaixo. Chegar no espaço. Quem sabe usar isso aqui. Ou tiro isso aqui completamente. Mas eu acho que já na próxima... Depois de quando eu fizer mais algumas modificações... Já consigo... Essa ciência... Tanta ciência que eu vou ganhar no espaço. Com o Coconício. Ele vai ficar um pouco parecido com o Cocô normal. E daí eu acho que a gente já consegue ciência suficiente... Para comprar os... Mega Upgrades. Alguns desses aqui. Que daí sim a gente vai ter... Equipamento necessário... Para fazer... Para fazer... A viagem... Fazer um satélite. Mas então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse episódio aqui eu já achei que ia ter um pouco mais de progresso. Mas vocês viram que... Eu falhei bastante nas missões. Mas eu sei... Eu tenho quase certeza que no próximo episódio eu já consigo fazer... Conseguir aquela ciência do espaço. E quem sabe fazer um satélite. Então... Fiquem ligados para o próximo episódio. E... Falou!